Gostaria de agradecer aos editores, que foram fantásticos, ao grupo Modus, às autoras e às atores, ainda mais na época da pandemia, aqui representados pelo Cátio, e agradecer muito ao meu companheiro de organização do dossiê, o Roberto, que foi maravilhoso. Então, como o Várbaro que me encontrou, a pergunta me remete para uma conversa, eu fui para 25 anos atrás, mais ou menos, uma conversa com o Leon Kostovic na metade dos anos 90, e eu, no momento que eu estava fazendo mestrado em outra universidade, paulista, enquanto eu estava fazendo a filosofia na USP, e eu estava extremamente frustrada, mesmo tendo tido um intenso treinamento, método panofskiano e tudo mais, eu não conseguia andar no meu mestrado, e eu simplesmente fiz outro projeto, pré-projeto, e foi um bate-papo, nada formal, com o Leon, e o Leon ficou um pouco espantado com o meu projeto, ele falou, olha, você parece ter investido mais na rede do que no peixe, né, que você queria pescar. E, de repente, eu falei, uau, eu acho que, assim, o peixe me interessa muito, mas eu realmente, eu acho que eu estou mais interessada na rede e no pescar, né, na pescaria, embora o peixe tenha que ser muito bem escolhido para eu poder tramar a rede que eu quero. Isso foi uma reviravolta no meu pensamento, e eu acho que essa reviravolta não teria acontecido se não tivesse caído nas minhas mãos uma tradução que eu, pra mim, né, foi a, né, a Larinastia da Della Paganese Mantico, né, que foi a tradução italiana de 66, foi referencial, no meu entender, pra esse retorno, né, vamos dizer, da historiografia da arte contemporânea a Warburg, e pra mim foi delicioso desde 92 ter esse livro nas mãos, devido a um curso que eu tava fazendo na ECA, e aquilo começou a mudar a minha cabeça e, de repente, o Warburg me encontrou e desmanchou e desfez milhares de fragmentos do meu primeiro mestrado, assim, acabou com ele, eu fui retomar o mestrado no início dos anos 2000, aí com o Warburg, num primeiro momento a partir de quase que uma mediação da obra do Didi Uberman, e depois eu consegui triangular, né, o pensamento de um, o pensamento do outro, e pensando na rede, né, essa quase obsessão com essa trama, né, teórica mesmo, eu comecei a ter um interesse cada vez maior, assim, fui desde o início dos anos 2000 com mestrado, com doutorado e tudo mais, a partir de momentos, né, de, de, talvez, um pouco de loucura e muito de lucidez, de experiências estéticas, puxando, né, essa, o fio dessa trama, né, que, sem dúvida alguma, ela é tributária desse retorno contemporâneo ao Warburg, e comecei a pensar, né, qual a possibilidade de isolar esse elemento, né, então, é, é impossível falar aqui disso, né, de, de todos os livros, da, da importância, né, aqui, da, da, de outras traduções, né, do, do Schrift, da, do, do, da seleção que Eveline Pinto fez, em 90, na França, né, no ECR Florentin, Florentin, das Actem, né, dos, dos impósios internacionais, organizado, né, pelo Bré de Camp, Diers, Schoenglas, e tudo mais, foi importantíssimo, né, revista em grama, e tudo mais, então, tudo isso foi, de certo modo, ao mesmo tempo, em que, me alimentando, e alimentando, vários outros pesquisadores, que eu conhecia, a partir de conceitos, né, do Warburg, ora, voltado, assim, né, como dessa metáfora, né, que a nossa apresentação, do, do Cê cita, né, voltado para esse olhar do Warburg, sobre o Renascimento, e o olhar do Renascimento, sobre a Antiguidade, a própria ideia de anos, né, do Deus, olhando para frente, e projetando certas, certos preceitos teórico-metodológicos, para a arte moderna, para a arte contemporânea, também, né, e nesse sentido, aí, a gente vai ter, essa, textos, né, abertos pelo livro, que foi prefaciado, pelo Guilherme, né, do Philippe Alain Michaud, que também traz um texto, no nosso dossier, e a partir daí, vários livros também, na França, sobre Warburg, né, e tudo mais. Ora, após trilhar, né, esse percurso, eu comecei a pensar, que o retorno a Warburg, dentre vários outros retornos, né, à constituição de discursos historiográficos, artísticos, esse retorno a Warburg, seria paradigmático, a começar pelo próprio, pelo que eu entendo, Cássio me corrija, né, se eu estiver enganada, de certo modo, a Burkhardt, do Burkhardt, ao renascimento, né, e, pensando, como que, no caso desse retorno a Warburg, como que ele vai formar, praticamente, né, o que eu, eu me atrevo a dizer, o regime epistemológico diferencial, o regime epistemológico diferenciado, esses retornos, eles, evidentemente, vão identificar legados, que são de naturezas diferentes, vão impregnar a história da arte, na longa duração, e vão trazer, e rever, quase que obsessivamente, certos princípios formadores, né, da escrita, na história da arte, nem sempre de modo consciente, e, de certo modo, esse retorno também vai ser uma operação crítica, uma vez que ele faz remontar os fundamentos de uma episteme, sobre outro episteme, redobrando-se, desdobrando-se, no seu próprio discurso. Por outro lado, o que me fez, assim, num primeiro momento, né, pensar nessa possibilidade, tá ligado também ao projeto do pós-doc, né, foi uma conceituação que o Didier Birman fez no Devon Letain, de 2000, que ele vai caracterizar o retorno crítico como uma insistente, assistente, num sentido mesmo, psicanalítico, né, obsessivo, né, uma insistente operação de remissão da imagem sobre o tempo, e do tempo sobre a imagem, que vai permitir, né, com que esse retorno de um sobre o outro, sendo utilizado como uma verdadeira ferramenta crítica, né, na escrita, na própria área de conhecimento, né, e eu comecei a entender que talvez esses dois retornos, o retorno a Warburg, que é uma operação que a gente encontra na filosofia, na história da arte, nas ciências sociais, né, mas talvez houvesse uma intimidade, ou talvez até um estado de participação entre esses dois retornos, o retorno a Warburg, e esse conceito, essa operação, né, do conceito operatório do retorno crítico, marcando a especificidade deste retorno paradigmático do Warburg na história da arte. Só que essa especificidade, ela não vai marcar, no meu entender, a história da arte, apesar dos diálogos transdisciplinares, que a história da arte entabula, com a antropologia, com a psicanálise, com a semiologia, com a filosofia, com a história, etc., mas ela vai especificar, né, essa conjunção desses retornos, ela especifica justamente a disciplina nesses diálogos transdisciplinares e os atravessa, atravessando a própria disciplina. E eu entendo que isso cria um lugar privilegiado para o papel de Warburg em relação à própria fisiologia desse retorno a Warburg, né, um retorno que já está fazendo mais de 40 anos, né, e a figura, no meu entender, do Didi Berman, tem um papel também bastante específico no próprio processo de internacionalização da obra do Didi Berman, que chega ao Brasil e a outros meios, né, intelectuais, com especificidades também, né, dialogando com questões próprias aos respectivos meios, né, me parece que isso ocorre no Brasil. E aí eu pensei em, assim, em compartilhar, né, depois da organização magnífica do Simpósio Internacional Warburg em 2019, né, pelo Roberto, eu pensei em convidar o Roberto para percorrer essa jornada comigo e convidar essas pessoas maravilhosas, né. E aí, enfim, acho que gostaria de saber como é que o Warburg te encontrou nisso e esse retorno a ele te encontrou também, né. Roberto, como que o Warburg te encontrou, Roberto? Boa tarde a todos. Boa tarde. Disculpen que vou falar em espanhol. Não tenho outra possibilidade, mas é muito bello escutar a todos vocês. Bom, eu encontrei a Warburg muito tempo em minha vida, por circunstâncias bastante fortuitas. A os 24 anos, apenas me gradué, fui a Londres, com um viagem que podia ser... durarão uns quantos meses, e um professor de Buenos Aires me deu uns livros para entregar no Instituto Warburg e fui lá. no, eu não tinha onde estudar, não tinha ideia, não tinha ideia de ir estudar. acabava de graduar em filosofia, eu não sou de História do Arte, minha formação é em Filologia Clásica e em Filosofia. E, bom, eu cheguei lá, e apareceu a oportunidade de convertirme em um Occasional Student. Um Occasional Student no Barburg é algo que pode ser praticamente cualquera, porque é muito barato, que costava, naquele momento, 200 libras por semestre. E, bom, formalmente ingresé ao Instituto como um estudiante ocasional, e apenas puse um pé adentro, me fui dando conta muito pronto a onde estava, muito rapidamente. Pasavam, me passavam... Bom, o primeiro que fiz foi Zambushirme na Fototeca, que é um lugar de um magnetismo impressionante, porque porque um um começa a recorrer as carpetas, e umas... são carpetas que têm umas 200 fotos ou 100 fotos cada uma divididas temáticamente, e cada uma tem inscrito atrás anotações de três ou quatro investigadores do Instituto Barburg, relacionándola com outras imagens, com outras imagens. Então, muito rapidamente, uno se vê adentro da lógica barburgiana, saltando de uma carpeta a outra, de um tema a outro, e também aprovechando todo o recorrido dos investigadores do Instituto Barburg, do Instituto Barburg, não é certo? Investidores que, em esse momento éramos no Instituto 40 ou 50人 trabalhando allí todos os dias, eu passei quase três anos e meio, finalmente, no instituto, com dois viajes a Alemanha de seis meses intermedios e fiz uma maestria finalmente mas quando um baixava a tomar o té se encontrava com Gombrich com Gombrich na mesma mesa, por exemplo ou com assim, em esses círculos tive a oportunidade de conhecer a Raimond Klivanski e outros grandes professores como Charles Burnett, Jill Cray em um acercamento muito personal e ser Ocasional Student me permitiu também assistir a todos os cursos de as maestrias e os doctorados com o qual rapidamente conheci a muita gente e foi uma experiência fascinante fundante muito enriquecedora e quando regrese a Argentina como para encargar o doctorado me encontrei com que havia um professor barburguiano de Latinoamérica que por então empezava a descollar cada vez com mais claridade que era José Emilio Burujua e rapidamente me acerque a ele e fui todos estes anos até hoje como de seu segundo círculo de discípulos nunca fui un discípulo directo pero somos amigos e estamos en contacto e em diálogo permanente sobre todos estes temas e depois em minha tese doctoral encargari um tema também muito cercano ao espírito de barburguer que tem que ver com as representações astronômicas desde a antiguidade até o renascimento de modo que fui desarrollándome en esos cruces complexos entre la filosofía la cultura la historia la historia del arte e bueno e conhecendo un pouco toda esta tradición quando quando chegou Alberto Mangel a la Biblioteca Nacional onde trabalho hace veintitantos anos alguém também que conoce a Biblioteca Barbour e a trayectoria de Barbour surgiu esta possibilidade de fazer este gran simposio que nos conhecemos com muitos de vocês e que foi uma experiência também muito grata todo isto em relação com e desde então não volví nunca salvo hace um ano e meio que justamente para preparar este simposio estive apenas três ou quatro dias mas foi uma experiência que me marcou tanto hace veinticinco anos que a sido como rectora de tudo o que sigo depois eu sou docente de filosofia do Renascimento na Universidade de Buenos Aires e na Universidade Nacional de Rosario de modo que estou permanentemente com todos estes temas também em relação a nosso dossiê quero Emerson agradecer imensamente a a revista e a todo o grupo de investigación de modos que fez um trabalho extraordinário e a minha companheira co-editora deste número Vera Pugliese que han de saber ustedes que parece que somos dois os editores pero a verdade é que eu trabalhei o 10% e o outro 90% o trabalhou Vera não digo que não tenha aportado nada porque sim houve muito que dialogar e muito que intercambiar pero realmente o peso desta magnífica edición o llevou Vera por o qual estou muito agradecido por a pandemia que me agarra em circunstancias familiares muito complexas tenho três filhos chicos e Buenos Aires está sendo na cidade con máis larga cuarentena estricta de todo o planeta pero bueno estou agradecidíssimo a Vera por todo o que deu para este volumen desde su departamento de París e trabalhando com muitas coisas ao mesmo tempo foi um trabalho extraordinário e aos autores por suposto aqui nos acompanham Cassio Hernán Sandra he visto e disculpe se olvido alguno máis Luana pero porque porque han sido todos trabajos muy ricos muy interesantes e desplegando esa complejidade do universo barburguiano que nos llevou con Vera a escribir ou a pensar como tema central ou um dos temas centrales de nuestro texto de introducción ao dossier a cuestión da pureza barburguiana porque é un punto muito denso no instituto eu tive a oportunidade de verlo de modo muito directo porque hace 30 anos havia muitos alemanes muitos máis que agora trabalhando no instituto e se escuchava o aleman quase todos os dias ali no instituto e en algum momento se me puso a imagem de a imagem troncal do neoplatonismo que ademais me vino con esa imagem que hemos puesto con Vera como portada de nuestro artículo que é o frontis de la musurgia universalis que tiene apenas entran al artículo lo van a ver tiene cuatro secciones muy claras la trinidad con dios en el ápice como punto luminoso luego un sector angélico un sector celeste y un sector terrenal y esos cuatro estratos de esa imagen nos remitieron a a la imagen central de plotino con el Nuss y las tres hipóstasis no es cierto perdón con lo uno Togén y las tres hipóstasis Nuss Psyge y Soma de algún modo y pensamos a Barbour como lo uno al instituto alemán como el Nuss al instituto inglés como el alma y al resto del mundo como esa última degradación de la pureza por la mezcla de luces y sombras tenemos una especie de pirámide muy clara donde el problema al igual que en el neoplatonismo pasa a ser cuál es la relación entre lo uno y lo múltiple cuál es la relación entre lo uno y los estudiantes de nuestras universidades en latinoamérica para decirlo donde Barbour está actuando pero ya muy lejos de esa pureza original ¿no es cierto? y rápidamente advertí hay un concepto básico en el neoplatonismo se ve muy claro con la figura de Nicolás de Cusa que es que se se sintetizan los conceptos de complicación y explicación los estratos superiores complican a los inferiores es decir los reúnen los tienen dentro de sí como dormidos y los estratos inferiores explican o permiten drenar esa pureza o esa riqueza ontológica original ya cuando Barbour va a Kreuzlingen que pasa unos cuantos años en medio de su drama psíquico van los investigadores del Instituto de Hamburgo de la Cultura Wissenschaftler Bibliothek Barbour a verlo en busca de su palabra en busca de su bendición en busca de su orientación ¿no es cierto? es como si las obsesiones de Barbour fuesen solo de Barbour están plasmadas en la biblioteca todo el mundo se nutre las usa las digiere pero pero hiciera falta todo el tiempo en aquella instancia en aquellos años estoy hablando de la década del 20 al 30 o del 10 al 30 acercarse a Barbour para una definición de hacia dónde ir lo propio ocurre cuando la biblioteca se muda a Inglaterra por las razones bien conocidas en el marco de la persecución del nazismo o del proto-nazismo no del primer nazismo para ser preciso y este allí también el instituto de Hamburgo pasa a ser la referencia de qué es lo auténticamente barburgiano algo que tuvo como efecto que prácticamente hasta los años 90 no haya habido ningún director que no supiera alemán era prácticamente una condición para ser director ser germano parlante o tener una educación en el gimnasio digamos prusiano o austriaco luego de ello también se veía en aquel entonces como había una cierta desconfianza hacia el barburg americano no al nuestro que no existía al barburg norteamericano estaba toda la disputa ahí con Edgar Bind dando vueltas unos años antes y todavía intereses de la familia Barbour en la posibilidad de trasladar la biblioteca a los Estados Unidos y de modo que ahora el giro que adquirió el instituto en Londres fue sumamente enriquecedor primero que adquirió la forma definitiva su biblioteca y su vínculo con la fototeca y una nueva organización que le permitió crecer y ganar una identidad propia dentro de la Universidad de Londres es un lugar único dentro de Inglaterra sigue siendo un lugar muy muy particular donde solo allí se pueden estudiar ciertas cosas ¿no es cierto? pero tal como contaron algunos de los actuales miembros prominentes del instituto de Barbour hubo en los últimos 20 años una explosión la obra de Duherman como señala Vera también fue muy importante para ellos lo mismo que la de la de Millot pero pero muy rápidamente hubo una se convirtió en un ícono cultural un ícono cultural del mundo intelectual Barbour algo que que todavía en los años 60 70 80 no era a pesar de que era bien conocida la especificidad y las cualidades de todo este este universo y bueno estas herramientas que Barbour generó sin sin esperar que tuviesen este este desarrollo y esta esta pregnancia se se divulgaron y se divulgaron muy especialmente en Argentina y en Brasil por la obra de de pioneros y de y de profesores que siguen haciendo como Casio trabajos relevantísimos no sólo digamos en cuanto a investigación sino también en la en la divulgación y en la y en la conducción de muchos jóvenes investigadores hacia el universo Barbour así que este ahora volviendo a la pregunta sobre la pureza creo que en cierto sentido es una pregunta sin sentido pero en otro sentido creo que hay una matriz común a todo lo Barbour que se logró muy muy bien en nuestro dossier vera creo yo y que no siempre se logra o sea no no basta que que aparezca el aura de Barbour o las temáticas o las los problemas de Barbour para que para que vibren en en un texto en un escrito la la sangre barburgiana si podemos utilizar esa esa expresión lo que lo que debe aparecer entiendo yo es por un lado el estudio el estudio sistemático que que no tienen por qué tener todo todo tipo de textos o sea lo lo que caracteriza el estudio de Barbour es un es un un estudio histórico pero al mismo tiempo que que vincula la literatura el arte la filosofía y y la convivencia de tensiones estas tensiones que se dan entre Apolo y Dionisos entre el cielo estrellado y y el hombre en busca de de un astrólogo para para orientarse bueno la todas estas la las pulsiones en en pugna que con tanta fuerza los griegos y los romanos que con tanta fuerza aparecen digamos en el en el renacimiento como una suerte de de síntesis como una suerte de de instancia de de unión deben aparecer con con la misma vibración y con la misma potencia a la hora de de presentar un un tópico un tema en todos los trabajos de de nuestro de nuestro texto algunos escritos con notable creatividad como el de el de Hernán que nos mete enseguida en en el problema de 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 que es el arte un un problema que tal vez para Barbour era secundario porque ya está ya estaba dado el arte en cierto en cierto sentido pero pero digamos estos metadiscursos complejizantes de la disciplina tal vez son son de unas generaciones posterior pero pero lo lo interesante es que que todas estas todas estas corrientes todas estas fuerzas confluyen y afloran en en las más ricas manifestaciones con trabajos este muy muy cercanos a los intereses directos de Barbour como persona física como el estudio sobre Manet que hizo nuestro colega V y otros o el de Casio tan cercano al tema de los astros y otros ya mucho más más creativos más utilizando las herramientas que provienen de otras fuentes y otras tradiciones así que celebro enormemente la publicación de este dossier estoy muy muy contento por ello y bueno vuelvo a agradecer nuevamente a la revista y extraordinariamente y con todos los énfasis posibles a mi compañera Vera por el trabajo que hizo con este dossier gracias Roberto obrigado Roberto nosotros que agradecemos mucho pegando un poco el gancho de esta idea de tensión voy a convidar Cássio para hablar ahora un poco con nosotros y mi pregunta para usted Cássio es un poco diferente un poco en esta perspectiva que el Roberto nos ofreció pero antes de esto yo sé y nosotros sabemos conocemos la dedicación que usted tuvo para comprender este personaje vamos llamar de personaje este pensador para conseguir mapeá-lo y el modo como se aproxima de la literatura tanto en Brasil como fuera del Brasil yo te haría una pregunta solo para nosotros entender por su perspectiva quien es Warburg cuál fue el impacto de Warburg y lo que ha sido Warburg en las diferentes áreas de conocimiento dando una énfasis aquí en la historia de la cultura en la historia de la arte Cássio muito obrigado más una vez seu som seu som Cássio claro yo te he esquecido de ligar el som Emerson quiero te agradecer mucho aquí el convite es un placer muy grande participar aquí de este encuentro quiero agradecer mucho a Vera también por la posibilidad de participar del dossier de este trabajo magistral que ella hizo junto con Roberto Casasza que yo conocí en el año pasado en Buenos Aires y se transformó ya en una persona para mí una referencia tanto en la historia sobre el trabajo sobre el renascimiento sobre el barbo y espero que a gente pueda se reencontrar en breve después de pasar toda esta fase de isolamiento también quiero cumprimentar otros colegas que están aquí varias personas conocidas y todo más a respecto de 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 Emerson entonces yo yo llegué a barbo con un camino un poco no es partir de otra de otra estação no es você nos fomos colegas lá na Unicamp naquele inicio lá dos primeiros anos de mestrado 95 96 97 e daí para frente na verdade meu trabalho é sobre burka burka de uma disciplinação de mestrado e até encontrei os últimos escritos de burka sobre o renascimento que era escrito sobre história da arte a fase final de burka porque eu parti da cultura do renascimento na itália e vi que o livro era inacabado e burka já diz isso logo na primeira página que o livro é inacabado e ele tentou então depois de 1860 nos últimos 30 e poucos 30 e muitos anos de vida finalizar o livro a cultura do renascimento na itália e a tentativa de finalizar era exatamente continuando puxar os fios da história da cultura mas agora observando aquilo que ele achava que tinha faltado ao livro de 1860 que era exatamente a parte sobre a arte do renascimento então daí foram surgindo os volumes primeiro a arquitetura que surgiu meio antes do que ele queria e por outras razões aqui que não vou entrar para não alongar demais em seguida aquilo que interessa de fato que são os volumes sobre a pintura do renascimento que foram executados a partir de 1885 até 1895 foram 10 anos mais ou menos e curiosamente então aí Burka continua nessa tarefa de finalizar a cultura do renascimento na itália e exatamente tentando achar um caminho para interpretar o objeto artístico nesse caso específico desses manuscritos da pintura do renascimento no âmbito de uma história da cultura do renascimento é daí que estudando esses textos que uma parte estava sendo editado na Itália por primeiro outra parte na Alemanha que encontrei a obra de Varbo e é curioso que exatamente ali nessa nessa tarefa burkhardiana de tentar entender como que era possível conectar a arte a imagem a essa história da cultura que ele ainda observava de uma maneira unitária com a noção de época ainda de um historiador do século XIX e tudo mais mas que esses últimos manuscritos então levaram nessa direção de onde me parece que Varbo surge vou tentar explicar rapidamente isso aqui Burkhardt tenta primeiro uma organização desses manuscritos desse material sobre a pintura do renascimento organizando um livro que depois ele abandona em 1885 ele começa termina em 1893 esse livro o último capítulo ele termina em 1895 que é o chamado a pintura segundo o conteúdo e as tarefas seria assim em português o que Burkhardt queria fazer ali a pintura segundo o conteúdo e as tarefas então ele organizou em capítulos de uma maneira em que a localização da obra e o tema fosse fosse os dois eixos de organização dos capítulos desse livro capítulos que eram digamos para citar algum por exemplo o primeiro capítulo era a alegoria segundo capítulo a pintura dos conventos depois a pintura dos hospitais as irmandades a pintura dos mapamundi a pintura histórica profana e vai pintura mitológica alguns capítulos então de início ele tentava organizar esse material sobre a pintura do renascimento para esta história da cultura que ele queria terminar a partir da localização e do tema depois ele abandona isso acha que não ficou bom e resolve reorganizar fazendo três manuscritos exatamente o retábulo de altar o retrato na pintura esses três manuscritos que foram editados um ano depois da morte de Buda em 1928 esses três manuscritos já tinham uma intenção um pouco mais digamos mais próxima da que o barco vai começar ali Burkett organiza segundo ele próprio no final da vida declarou ele organiza a história da arte de acordo com as tarefas então ele diz a arte segundo as tarefas esse é o meu legado isso foi lá na fase final da vida porque ali Burkett compreende um movimento da própria construção do objeto artístico na época do renascimento como ele chama e portanto não é propriamente teórica essa organização mas é a partir da compreensão desses três fatores que congregam a formação da obra de arte no renascimento que são o artista o comitente que às vezes também é colecionador e o conselheiro erudito ou seja ele percebe o modo como essa como ocorre o processo criativo da obra de arte no renascimento então algum comitente encomenda a obra a um artista e muitas vezes na maioria das vezes contrata um literato um humanista um sábio para explicar o tema ao artista Botticelli precisou digamos do trabalho de Ângelo Policiano provavelmente também de Fitino para poder pintar os painéis do nascimento de Velas e a Primavera então Burkert mergulha nesse mundo do artista mergulha no mundo do artista na tentativa de buscar de maneira muito concreta a ligação entre a obra de arte o processo construtivo da obra de arte e portanto o produto final da obra como produto desse processo construtivo com a cultura do renascimento ou seja com a literatura com os estudos humanísticos de maneira geral mas também com o mundo da arte ou seja com o mundo das oficinas com a relação do comitente com esse universo mais próximo ao artista quando Burkert escrevia esse primeiro manuscrito que ele depois abandona segundo o conteúdo e as tarefas a pintura segundo o conteúdo e as tarefas Warburg não sabia desse manuscrito ninguém sabia quem sabia nem Wolfling que é um aluno de Burkert que segue um caminho completamente distinto e vai acabar nas teorias da pura visibilidade mas que tatuava em Basileia nessa época como professor e portanto visitava Burkert nem Wolfling sabia que Burkert fazia isso e por coincidência chega às mãos de Burkert exatamente no final de 1892 a tese de Warburg sobre Botticelli Warburg enviou a Burkert Warburg que tinha vindo de um universo de formação que congregava historiadores da cultura com arqueólogos que tinha estudado com Cal Yuste Cal Yuste que foi aluno de Antony Springer portanto criador desse método desse método de interpretação histórico cultural centrado num personagem portanto a chamada monografia a monografia depois tinha Warburg então chega a conhecer Burkert a obra de Burkert e envia a tese e Burkert responde a essa tese mas depois não se estabelece um contato entre os dois e Warburg então volta a Burkert sobretudo a partir de 1898 quando são publicados aqueles manuscritos lá sobre o retrato o retábulo o retábulo de altar o retrato e os colecionadores mas ali tinha tinha uma nessa primeira fase de estudo de Warburg tem uma 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 semelhança uma aproximação muito grande com a obra de Burkert sobretudo no que diz respeito à abordagem dessa ciência da cultura agora falando de Warburg o que significa essa ciência da cultura ali naquele momento que é um momento que vai até 1907 me parece na obra de Warburg depois em 1907 Warburg conhece Franz Bou e aí abre o caminho sobre a astrologia Roberto conhece melhor que eu mas então acho que é uma fase de Warburg que termina em 1907 que é quando ele publica aquele texto sobre as últimas vontades de Francisco Sassetti com o qual ele termina os estudos que ele começa em 1897 sobre a burguesia florentina ali é Burkert de maneira muito muito forte é evidente que não é só Burkert mas o que é ali o que é essa ciência da cultura de Warburg nesse momento como ela se aproxima desse movimento a partir do qual Burkert estuda as imagens a arte do renascimento é que Warburg estabelece um modo científico cultural de operar nas obras de arte ele quer entender como nasceram as iconografias como nasceram as iconografias é um movimento que Burkert de certa maneira revela a ele nesses últimos textos como nasceram as iconografias é a tese de Warburg sobre Botticelli por isso ele envia a tese a Burkert ali é esse mesmo movimento que surge não de uma perspectiva teórica mas de uma compreensão de como funciona o processo construtivo da obra de arte no período do renascimento vamos chamar assim então esse primeiro Warburg eu acho que está muito próximo desse modo como Burkert consegue ele próprio construir de interpretar esse modo de interpretar a obra de arte no âmbito da história da cultura do renascimento e esse modo científico cultural de operar que Warburg vamos dizer constrói a partir dos seus primeiros textos ali a partir da tese sobretudo era uma maneira de vamos dizer de aprofundar alguns temas ligados aquilo que Burkert tinha de certa maneira aberto o caminho Warburg vai com um olhar mais digamos mais contemporâneo mais moderno para usar esse termo entre aspas de observação e aí Carl Huster é fundamental como professor nesse momento para esse ponto específico que é observar o problema individualmente a partir de uma obra de arte especificamente Warburg faz uma tese sobre duas pinturas depois ele estuda em 1902 um retrato de Florença ainda em 1901 e 2 ele escreve dois textos sobre um tema muito burkartiano que estava nesses escritos de Burkert sobretudo no volume sobre os colecionadores que é exatamente aquilo que interessa tanto a Warburg que vai interessar para sempre que é a fronteira Warburg está interessado ali em como que surge a obra de arte a partir da encomenda de um comitente florentino a um pintor flamengo ou seja aí a fronteira esse é o mundo do Warburg isso está no volume sobre os colecionadores de Burkert sem dúvida esse diálogo esse produto híbrido que ele entende ser o produto da obra de arte que surge da encomenda do banqueiro florentino aos pintores flamengo exatamente pelo encanto que a pintura flamengo provocou nesses mercadores e banqueiros florentinos que tinham negócios de banco no norte e portanto conheceu de maneira direta os pintores flamengos em Flandres então e daí surge esse grande problema que é o problema para a Warburg que é o problema da fronteira esse problema da fronteira que ele depois vai relaborar em várias maneiras inclusive nos textos sobre a viagem aos Estados Unidos lá de 1923 para frente nessa última fase de Warburg que é a fase depois da volta da recuperação psicológica e da volta ao trabalho então me parece assim tentando iniciar essa conversa sobre quem é Warburg me parece que Warburg é o construtor de um modo de compreensão de como nascem as iconografias que congrega várias disciplinas do campo da área das humanidades não dá por exemplo para separar entre antropologia e história da arte em Warburg sobretudo na fase final depois que Warburg lê Lucien Lévi-Brille e estabelece uma amizade mais intensa com o seu maior amigo da fase final que é Cassire ali então nessa fase a partir de 1923 a relação de Warburg com as imagens é de integração completa é a ciência da cultura onde a antropologia vai cada vez assumindo um papel mais importante me parece mas essa primeira fase sobre a qual esse texto que eu acabei escrevendo para o dossiê toca essa é a fase me parece ali de Warburg estudando a burguesia florentina é evidente que ali tem relações com a antropologia Warburg eu já tinha encontrado Franz Boas nos Estados Unidos em 1895 96 exatamente no ano em que Franz Boas está se mudando de Washington para Nova York e que escreveu aquele texto é importante aquela conferência de Búfalo da cidade de Búfalo sobre os limites do método comparativo em antropologia ou seja Franz Boas fundou a antropologia cultural no ano em que encontra Warburg e Warburg lidando com uma tal cultura que ele tinha tomado dos seus professores esse conceito de história da cultura que ele tinha tomado de Caliust de Warburg de Springer e de vários outros então para levantar essa primeira discussão para não me alongar demais acho que é isso é a ciência da cultura mas tem fases em Warburg e isso que me interessa não tanto a aplicação no meu caso específico não tanto a aplicação dos estudos de Warburg em estudos contemporâneos mas mais assim entender mesmo no âmbito dessa história da historiografia da arte vamos chamar assim que é muito mais ampla do que propriamente a história da arte porque ela abrange essas outras disciplinas do conhecimento humanístico integra tudo isso a gente depois vai ter a oportunidade de continuar um pouquinho mais Cássio Cássio obrigado eu vou pegar um pouco esse gancho desse enfoque que você dá para esse primeiro Warburg e essa ideia da fronteira e dos limites entre a antropologia e a história da arte e vou passar para o nosso quarto convidado que eu já cumprimento Hernan o Hernan você me perdoe o acento o mau acento e Hernan tem um trecho que eu destacaria do seu texto que eu gosto muito no momento em que você disse que a arte é uma forma ritual de imagens e é isso que você explora é um outro varbo que você acaba explorando nessa perspectiva eu dobro a pergunta qual é o seu varbo qual é o varbo que você trouxe de você eu vou tentar recuperar lembranças de meu portuguel eu fiz o doutorado lá na Universidade Fluminense peço desculpa por não ter escrito em português o artigo mas era muita muita cara de pano né da minha parte tentar escrever em português para a revista Mouros agradeço a Bela agradeço a Roberto o convite para participar do dossiê e também esse convite para participar hoje dessa apresentação e também a todo o comitê editorial da revista da revista Mouros eu vou me colar num trecho da fala do Roberto eu sou dos últimos dos últimos estadinhos dos últimos estágios da chegada do Varbo na latino-américa não porque eu seja mais novo que o Roberto mas eu cheguei muito depois ao Varbo eu fiz um percurso muito semelhante ao Veira e também o próprio Roberto passando através do 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 então eu acho que como o Roberto falou e também como o Cássio colocou não temos um Varbo há vários vários modos de nos apropriar do pensamento varburgiano e vários modos de pensar a rede varburgiana como falou Veira também eu que não sou da história da arte e eu não sou um erudito também não no pensamento varburgiano eu sou da filosofia eu faço uma apropriação da rede varburgiana para tentar pensar questões do presente questões que me interessam hoje colocar diante da problemática que apresentava e eu fiquei pensando hoje quando preparava esta apresentação qual seria a minha colocação diante do meu próprio texto qual seria agora o meu barbo diante do próprio texto que eu tenho escrito para vocês e aí a primeira coisa que eu faria é mudar o título do artigo e hoje eu falaria assim e aliás ouvindo o Varro Cássio acho que ainda seria muito mais relevante pensar qual a autenticidade do perjuízo da iconologia para a vida é isso que estou interessado em mostrar o pensar pensar o Varro diante do problema da vida tanto no final do século 19 quanto no início do século 20 quanto para o nosso presente e isso para mim é muito importante porque estou muito interessado em pensar o horizonte técnico que fez de patamar para o pensamento barburguiano às vezes a gente esquece ou acho ou eu mesmo esqueço que Barbur desenvolve boa parte de sua iconologia como pano do fundo da fotografia do cinema algo que Filipe Alain Michaud soube recatar muito bem naquele texto que vocês já citaram então eu acho que a iconologia é uma rede para pensar técnica as imagens técnicas não apenas uma rede para pensar as imagens do arte não apenas uma rede para pensar imagens do passado mas também fundamentalmente uma rede para pensar o dever técnico das imagens no no renascimento do paganismo no mínimo 15 vezes ele fala que sem a fotografia ele poderia ter desenvolvido a iconologia 15 vezes aproximadamente ele fala bom isso aí só foi possível pela fotografia e aliás temos aquele famoso final o grande final do artigo de 1912 falando isso é uma explicação cinematográfica eu quis mostrar para você um filme acho que isso é bem interessante para nós pensar qual é a utilidade da iconologia para a vida trazer os estudos barburianos para pensar nossa própria realidade contemporânea lembrando esse patamar inicial do pensamento barburiano o patamar técnico do pensamento barburiano aí aí é que eu estou colocando eu fiz todo esse percurso só para tentar responder a tua colocação Anderson que agradeço muito agradeço muito tua leitura aí eu acho que há uma teoria do ritual nas imagens barburianas que ainda fica por ser desenvolvida também é bastante conhecido como já falou Cássio também a relação do barbur com a antropologia anglo-saxona do ciclo XIX Fraser, Taylor a biologia das imagens tem aquele artigo de Carlos Severi assinalando as relações entre a antropologia decimonônica e o pensamento do barbur mas eu estou tentando fazer um outro percurso que é aproximar o pensamento barburiano a uma antropologia que ele não tem pensado que ele não tem desenvolvido que é a antropologia da performance e a antropologia não estruturalista do século XX no artigo que eu apresentei para vocês essa antropologia tem dois grandes representantes o Van Ghener e o Tavner e eu acho bem interessante tentar pensar a iconologia barburiana através da noção dos processos rituais do Victor Tavner porque nessa nessa antropologia tavneriana dos processos rituais ele tenta tentar pegar ele tentando se afastar tanto quanto ele puder do estruturalismo antropológico matricial do século XX ele tenta construir essa noção de drama como umbral no qual a comunidade acede para uma experiência da liminalidade eu acho que aí essa experiência da liminalidade na qual a sociedade fica fica sem hierarquia fica na beira do abismo fica perdendo totalmente a noção de si mesma e do outro para falar em termos do ritual da serpente nessa instância de liminalidade a teoria barburiana da imagem tem muito para nos aportar e temos muito para pensar em relação a essas imagens técnicas que hoje ritualizam nossa própria nossa própria vida nossa própria condição existencial atravessada por imagens aí eu acho que a atualidade da iconologia para a vida é muito importante porque se alguma coisa temos no século XXI são imagens o ponto para pensar é qual tipo de imagens a gente tem qual tipo de imagens a gente tem eu acho que a iconologia permite pensar isso então acho que temos imagens bem interessantes que apresentam nessa experiência da liminalidade eu acho que a ideia da experiência da liminalidade tem bastante a ver com essa definição inicial que aparece no projeto do Atlas no Mócio do Barbo falando da experiência da distância como colocou Roberto eu fico muito preocupado por pensar o que é o arte hoje a partir do arbo eu acho que não é uma pergunta menor e acho que ele o fato de ele começar a introdução do Atlas com uma definição muito forte de arte é uma indicação também para mim de uma possível tarefa para a nossa iconologia das imagens técnicas tentar estabelecer um critério de distinção entre algumas imagens que são portadoras de um Nachleben que são portadoras de um Apatos Formel que são a possibilidade da abertura do Denkrum como ele tanto falou no percurso do seu trabalho que é interessante voltar a essa ideia e pensar a arte como uma experiência de mediação pensar a arte como experiência de mediação e pensar as imagens da arte como experiência de mediação pode ser interessante para pensar essas outras imagens não artísticas essas outras imagens sim nachleben essas outras imagens que não que não pertenecem ao espaço aberto do Denkrum que são as imagens técnicas que a gente está todo dia recebendo pela televisão pela internet e tal eu acho que eu acho que não eu estou certo eu estou certo que a energia da burguesa ela permite nos defender do fascismo das imagens técnicas contemporâneas recuperando essa ideia de que a arte é uma experiência de mediação pela qual podemos nos confrontar as forças e vocês sabem muito melhor do que eu as forças fascistas da política contemporânea né então só para encerrar para não me anonar demais aliás porque eu já falei para ver peço desculpas a todo mundo porque eu tenho que sair daqui para dar aulas nesse mundo neoliberal do teletrabalho no qual a gente não tem espaço para ocio só para encerrar então essa ideia eu acho que vale um pensador político eu acho que vale um pensador da política contemporânea se o loco da política contemporânea são as imagens a força da iconologia barburguiana para pensar politicamente essas imagens qual tipo de imagens são aquelas que abrem o espaço para pensar se a própria existência humana depende desse dentro desse nachleben do passado se inscrevendo na nossa memória eu acho que é possível nos apropriar da rede e com a política barburguiana não apenas para pensar nossa relação com o passado mas também para pensar nossa relação com o presente e no mínimo eu acho que eu não tenho dúvidas ao respeito a arte na perspectiva barburguiana é a resposta política à técnica é a resposta política à técnica embora a gente tenha que fazer uso da técnica do modo artístico a gente tem que encontrar os nachleben inscritos nas imagens técnicas a gente tem que encontrar os gestos como patos formel inscritos nos movimentos imaginais da internet a gente a gente a gente tem que encontrar um modo no interior dessa janela tão fechada que a gente tem aqui diante dos nossos sonhos a gente tem que tentar abrir um bem rão para pensar um por vir possível para o nosso presente para o nosso presente que está sendo tão tão difícil para todos as mãos então é isso muito obrigado Ana obrigado agradeço muito eu não quero monopolizar essa conversa eu quero chamar meus colegas editores a Vera para a gente abrir agora para talvez perguntas ou outras colocações Marisa e seu som não adianta a gente fica aqui não aliás a gente está com outro atlas são outros atlas que aparecem agora na frente da gente porque a partir desses dispositivos que nos oferecem essas janelinhas então são outros atlas mas de qualquer maneira eu queria dirigir uma pergunta para os organizadores do dossiê no sentido de vocês comentarem de certa maneira qual foi o diferencial desses textos apresentados do dossiê em relação aos tantos outros que a gente inclusive apresentou os seminais aqueles que foram sendo divulgaram o trabalho do Varbo e de certa maneira reverberações mais para a qualidade são as vertentes dessas reverberações que vocês notaram mais a partir desse trabalho nesse retorno do Varbo é isso Marise você sempre pegando eu em seguida passo a palavra para o Roberto mas eu estava assim não desse modo mas eu estava pensando nisso hoje de manhãzinha na hora que eu acordei que eu não tinha ainda tempo de digerir assim eu não pensei de um modo como objetivo como a sua verbalização mas eu estava lembrando da correspondência a correspondência foi interessantíssima ainda mais porque foi o dossiê que cuja organização foi literalmente atravessada pelo início da pandemia de um modo atroz então assim quando eu agradeço aos autores eu também não posso esquecer das pessoas que chegaram a aceitar o convite chegaram a começar principalmente autores vindos da Itália que devido a vamos dizer a conjuntura o que aconteceu nos meses ali de março abril não foi possível para eles principalmente alguns autores e autoras ligadas à revista em grama não foi possível ali dar continuidade espero que a gente consiga retomar isso posteriormente mas eu comecei a me lembrar de certa assim que muitos autores Roberto sabe bem disso tomaram um pouco tomaram essa provocação do retorno né o caso do de 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 interessante assim numa ponta engraçado que ele está abrindo o dossiê e as igreja fecha né que foram essas duas pontas me dão muito encerra realmente com chave de ouro né o texto dela dão muito a dimensão porque quando eu pedi o texto para ele falei do dossiê o que eu queria enfim ele achou muito interessante a ideia e tudo mais mas ele falou ah mas nesse momento eu estou tão mergulhada no 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 bloc e tudo mais e em menos de uma semana ele me escreve e fala assim Vera eu tenho uma surpresa para você para o próximo para a próxima sessão né do seminário porque e aí eu eu recebo o texto que era um texto que fazia faria parte do seminário dali a algumas semanas o que acabou não acontecendo né por causa da pandemia e e ele a partir do texto ele falou assim a partir da provocação ele ele veio com esse texto dessa questão dessa genealogia né que é algo que ele já vinha trabalhando de certo modo mas foi em resposta ao texto assim como a as igrejas iam fazer um texto retornando a um texto extremamente célebre dela publicado em várias línguas não traduzido para o português né sobre essa relação né vindo de um olhar da literatura comparada né sobre o texto do ritual da serpente e vem com um texto absolutamente maravilhoso que responde realmente a uma urgência entrecruzando os textos preparatórios fragmentos até por vezes dos textos preparatórios da conferência da conferência de 23 né sobre o ritual da serpente que ele proferiu em Kreuzlingen né com o próprio texto dele em versões diferentes né e ela compara e ela na verdade mapeia a própria possibilidade da gente entender né nos oferece chaves de inteligibilidade para essas diferentes versões e fragmentos do texto que de certo modo vai interferir na própria fortuna crítica dessa conferência projeção né como de qual fala mas também vai reverberar no estudo da própria recepção do texto né então a gente começa a ter uma série de desdobramentos então tentando responder de um modo razoavelmente objetivo essa questão fantástica Marise tomados isoladamente alguns desses textos eu enfim se assemelham a gente poderia encontrar esses textos né pensando esses textos isoladamente em outros dossiês ou em outras revistas em outras publicações mas eu creio que este conjunto seja de textos escritos escritos como ocorreu eu posso dizer que 70% dos casos né pelas conversas que Roberto e eu tivemos com os autores né uma vez que a gente começou a fazer os convites na própria simpósio nos séries em 2019 pessoalmente né alguns foram preparados especialmente e tentam de algum modo responder a essa questão que está em cima das fronteiras né quase que respondendo esse desafio né de Welfling a respeito né da fronteira da própria fronteira das fronteiras disciplinares das fronteiras do pensamento e tudo mais seja olhando para essa história da historiografia né que é uma vertente mais próxima por exemplo a que o Cássio né apresentou seja olhando para frente tentando pensar como se pode né não gostaria de usar esse termo mas de certo modo não aplicar nunca aplicar mas oferecer ferramentas oferecer uma outra ordem de inteligibilidade para certa compreensão da própria escrita né seja da história da arte seja da história da cultura desses diálogos né transdisciplinares como acontece com o Enam né e houve também o caso que dá mais ou menos uns 30 35% de textos que já estavam parcialmente escritos e que os autores me relatavam que não conseguiam publicar não encontravam um lugar para publicar eles precisavam de algumas de alguma especificidade de um lugar que fosse capaz de acolher esses textos né então é como se algumas respostas vieram a partir da provocação e outras respostas já existiam e estavam esperando por ela estavam esperando pela provocação então eu diria que não de modo isolado evidentemente mas num conjunto eu creio que de fato esse esse dossiê ele manifesta essa inquietação né que 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 essa 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 ordem da da perturbação mesmo né que Warburg nos instiga a todos olhando para o moderno para o contemporâneo olhando para o renascimento olhando para a antiguidade sobre não apenas né esse peixe né o objeto em si mas essa é quais as possibilidades de tramar né uma 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 rede para aprendê-los né quer dizer um olhar para o próprio retorno eu creio que de modos diferentes em medidas diferentes o conjunto desse texto pela sua complementaridade né existe uma complementaridade nesses textos que é algo assim fantástico que havia uma intenção de né de Roberto e eu a respeito disso mas talvez a gente não esperasse até que ponto que esses textos complementarmente pudessem né cruzar manifestações respostas diferentes essa provocação né de pensar no próprio retorno e como nós nos alimentamos e ao mesmo tempo em que nós olhamos para o próprio retorno nós em alguma medida né quer dizer analisamos diferentes inscrições né com diferentes temporalidades a respeito dessa dessa viagem né dessa ruptura desse dessas inquietações que são colocadas né e algo que eu creio que é muito muito importante né a gente abriu um espaço importante e vocês editores nos permitiram isso né para acolher também dois doutorandos né um de Brasil outra de Portugal né o Matheus e a Maria Restivo não só colhemos né autores assim que já são consagrados mundialmente que já são consagrados em termos nacionais regionais e tudo mais mas também jovens pesquisadores que que participam né e que sofrem de certo modo com essa inquietação né sobre o que é esse retorno e qual o papel dele na escrita né entender a própria fisiologia do discurso da história da arte hoje né a partir desses diálogos transdisciplinares como que isso ocorre e me parece que uma questão né que de modos diferentes tanto o Cássio quanto o Hernan colocam né existe uma resposta assim que vai desde a preocupação com o nexo forma conteúdo o processo de criação a questão do estilo tentando entender né a especificidade do que Várbaro vai entender com essa formação do estilo né que não é uma preocupação meramente formal até a questão do trânsito de imagens do colecionismo da relação entre o comitente e no caso né o conselheiro erudito e o artista né como que essa trama se faz pensando em termos de uma posição política né eu creio frente a uma série de desafios que a gente está vivenciando hoje eu creio que existe diante da diversidade dos textos eu consigo reconhecer assim a posteriori eu consigo reconhecer que há um conjunto de manifestações de tentativas de respostas a essa provocação de pensar o retorno e pensar a partir do retorno né quer dizer entendendo o retorno também como um personagem dessa história um esforço coletivo né de compreender e de permitir que o Warburg e o pensamento dele interfira no nosso trabalho hoje né eu consigo reconhecer isso né a partir de diferentes visadas né nos textos do CIE aí eu não sei se o Roberto quer complementar outras pessoas eu gostaria só de pedir uma palavra em relação a inquietude de Maricê para ceder a palavra a outras pessoas mas esta diversidade de que fala Vera eu de este Warburg em Latinoamérica se vai ver muito mais clara dentro de 5 ou 6 meses quando se publique o volumen que estamos compilando com outros colegas brasileiros da revista ARG para com quem estou também muito agradecido que vai reunir uns 40 trabalhos que se apresentaram no simposio Warburg e o 40% por menos são de autores brasileiros ademais assim que isso digamos quando este publicado esse volumen junto a este outro magnífico que que logrou armar modos este creo que vamos tener um mapa muito mais claro desta riqueza e desta diversidade barburguiana em nosso meio isso simplesmente e tenho um comentário para bueno depois não não problema Roberto você tem um comentário faça um comentário vamos lá um comentário sobre esta tríada que trajo Casio muito interessante do artista comitente e o grande descobrimento do efe Burkhardt Barbur que é o assessor humanista esta tríada artista comitente assessor humanista há uma anécdota muito simpática que escute alguma vez um director do Instituto Barbur há uns 15 20 anos Charles Hope que era um artista um historiador do arte muito britânico de um sesgo fortemente positivista alguns ponen esse rótulo também a Gombrich como um historiador do arte positivista e assim em alguma ocasi este Charles Hope solia afirmar que o assessor humanista é uma figura mitológica dando a ideia de que não há que buscar apuntando contra o núcleo do barburguiano mesmo esta pulsão à busca da relação entre texto e imagem por a mediação de alguma figura intelectual que pudesse fazer essa síntese a proposta de Hope era o artista pintar por si mesmo sem necessidade de que ninguém indique o que deve fazer que também é outra leitura barburguiana nada Fátima 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 editora editora chefe Cássio não quer responder a provocação do Roberto eu eu tava esperando saber se poderia falar agora não de fato Roberto vejam como uma espécie de não é uma defesa pessoal desse personagem só dizer rapidamente uma coisa que 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 Burke dizia num desses últimos textos Burke dizia que apesar de toda de todo conjunto composto por esse processo construtivo se tivesse outro se fosse outro pintor a dar a forma final a obra seria outra o que não invalida o fato da da ação do do conselheiro erudito como no chamado projeto iconográfico no entanto a forma final não é é dizia Burke é evidentemente produto da mão do pintor se não fosse Botticelli na tese de Varbo não fosse Botticelli a obra sem outra porém o projeto iconográfico dependeu de outros personagens que vão além da obra que vão além da mão do artista só para citar um historiador da arte que talvez deveria entrar nesse conjunto de discussões e que foi editado no início dos anos 2000 na Itália depois de passar anos e anos esquecido que é o Martin Wackernagel que chama todo esse universo esse conjunto que forma o processo criativo da obra como exatamente o espaço de vida do artista que depois acabou sendo traduzido no âmbito do professor Castelo Novo na Itália como o mundo do artista em que de fato tem uma possibilidade de buscar e de lidar com esse processo todo que inclui esses personagens que são distintos mas que se encontram na própria constituição da obra de arte mas de fato mudando o artista mudaria completamente a forma final de Zé Burkert Emerson acho que a gente podia abrir para o público aqui eu queria destacar a presença da Sandra da Luana da Daniela que fizeram parte do dossier o dossier é composto por 17 textos de autores diversos alguns em parceria como o caso da Sandra e da Luana então não sei não sei se os autores gostariam de fazer alguma colocação ou se o público em geral gostaria de aproveitar a ocasião e perguntar alguma coisa aqui para os nossos conversadores não palestrantes mas conversadores aqui isso aí é uma boa ideia para a nossa conversação eu acho que inicialmente abri aí para a Daniela Luana Sandra eu não sei se tem mais alguém algum dos autores desse dossier mas acho uma excelente ideia e assim no chat para quem quiser fazer uma pergunta pontual para os organizadores e para os autores já nos perguntaram se a gente vai disponibilizar o vídeo ou a gente vai pensar depois em que canal modos de arquivar e exibir a gente vai pensar depois enfim aberto bom então Sandra vou começar aqui a falar agradecer mesmo Emerson Fátima Roberto Vera todo o grupo modos a oportunidade o convite veio diretamente da Vera e do Roberto e teve a ver evidentemente com esse seminário que foi organizado em Buenos Aires comandado pelo Roberto e que imediatamente congregou assim um grupo muito grande também amigo Daniela está aqui presente Luana e nós tivemos então uma coincidência que foi sensacional logo após o convite da Vera eu e Luana tínhamos uma viagem para a Itália então a gente combinou de fazer um mergulho em um dos monumentos da prancha da prancha 25 que a gente tinha na região do Perú e ao analisar a partir da prancha e depois estando no lugar e vendo assim foi aquele estudo mais completo que a gente já fez de perceber que como que o Warburg via tanta coisa porque na frente daquela fachada enorme do oratório São Bernadino ele destacou uma imagem que fica em cima do portal pequena e ele ali percebeu toda a relação de Maninfa fez a ligação com outras que já tinham outras fachadas uma fachada que mistura pagão com profano religioso tudo ali então assim impressionante a oportunidade quando a gente vê e compara uma daquelas pranchas em bloco vendo as imagens que ele olhou então a gente fez esse exercício e foi muito gratificante e aí foi bom justamente assim porque ele foi motivado por esse convite e rendeu uma viagem não só a viagem já viria mas rendeu não o artigo mas rendeu a possibilidade de tentar nos aproximar ainda mais epistemológico e metodologicamente da ideia de como que o Vargo trabalha e como que ele pensa quase unindo teoria e prática então essa teoria do do Vargo que a gente já tem tão absorvida ela se consubstanciou de uma maneira assim muito real digamos conseguir perceber como que ele articulava e juntava essas imagens todas na prática então eu agradeço a vocês porque foi esse convite que aí a gente resolveu aproveitar a viagem que já íamos fazer mas com um objetivo determinado dentro do oratório e toda a equipe que faz parte é a revisão sensacional fantástica da Vera nunca vi uma revisão tão maravilhosa que ela se dedicou a pontos e vírgulas e sensacional a dedicação de vocês o Emerson na condição do trabalho contato conosco o Roberto uma delicadeza e uma gentileza então um trabalho assim que eu e Luana nós sentimos muito engrandecidas valorizadas nesse contexto nesse cenário e eu acho que essa rede se forma de uma maneira muito consistente tomara que a gente tenha outros seminários desse porte inclusive Cássio estou recordando a gente numa noite lá depois das palestras ali na Recoleta conversas deliciosas então vem todo um conjunto vivenciado muito obrigada a todos vocês pela oportunidade bom Luana quer falar alguma coisa não só quero dizer agradecer e não quero não quero falar e vai falando eu só quero agradecer demais a Vera e o Roberto dizer como a Sandra deu uma nostalgia danada daquele momento parece que foi em outro mundo outra era né e me sinto muito privilegiada de ter estado com vocês lá em Buenos Aires e de estar no dossier e participar de tudo isso agradecer principalmente a todos vocês e ao maravilhoso grupo Móveis que eu sou fã obrigado Alguém do público gostaria de fazer alguma pergunta algum questionamento Daniela não sei se Daniela quer complementar quer falar alguma coisa Tudo bem boa tarde para todo mundo estou em casa com carinho de quem está fazendo aula de manhã todo mundo nas aulas remotas então eu agradeço assim como e deu um tilt é nós perdemos de qualquer maneira mas se a gente pode fazer propaganda leiam o nosso artigo claro para dar um mergulho no oratório sabe mergulhar de cabeça assim leiam o dossiê inteiro não é Sandra mas eu estou como autora fazendo a propaganda do meu mas o dossiê está fantástico gente está fantástico sensacional começando pelo texto do próprio apresentação quer dizer do editorial que dá justamente um grande apanhado das publicações quer dizer do barbo graças ao nosso querido Emerson ela deve estar entrando de novo mas eu não sei mas eu não sei se eu entendi Sandra você acabou de provocar Cássio para ir fazer um novo congresso é isso? isso total encontro no bar né eu não entendi um encontro festivo no bar para que isso se repita não entendi bem o congresso Cássio Cássio você tem se empenhado bastante Cássio na divulgação dos escritos do barbo aqui no Brasil inclusive tradução organização de textos eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso como é que foi como é que é isso organizar selecionar escolher publicar achar uma editora publicar então se você falasse um pouquinho desse aspecto da divulgação do pensamento de um autor que é importante para todos nós obrigado Fátima pela pergunta a respeito do que disse a Sandra de fato eu me lembro muito sempre com muito prazer daquela noite lá em Buenos Aires também teria muito interesse em organizar ou ajudar na organização de um próximo congresso sobre barbo nesse momento parece tudo impossível mas depois que a gente atravessar o túnel a gente talvez possa se organizar nessa direção não é assim sobre a pergunta propriamente da Fátima é assim foi tudo um pouco um pouco casual porque quando na época lá atrás da tese eu tinha que eu pensei em traduzir Burka e eu tive um problema familiar muito grave que meu pai teve um problema de saúde na época da tese eu tive que ficar cuidando dele durante anos e anos então para a tese eu não consegui traduzir e ficou sempre aquela ideia de que eu iria traduzir e tal e acabei fazendo depois o volume sobre o retrato na pintura do Burka e aí eu tive acesso logo em seguida isso foi bem depois daí dez anos depois eu consegui traduzir um pouco né e é Burka e aí eu tive acesso aos manuscritos do Varbo não no instituto mas na na escola normal de Pisa material que me foi facilitado o contato pelo professor Maurício Guelardi e aí eu comecei a organizar um pouco esse 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 material e pensei de início em fazer uma uma um volume que percorresse toda a trajetória do Varbo mas que fosse distinto desse desse volume conhecido porque na verdade a obra a obra de Varbo ela é é uma obra que ela demorou muito a ser editada né só só recentemente ela vem sendo de fato editada aquele aquele volume que todo mundo conhece é o livro de 1932 né que foi organizado é é aliás é é é é foi para o instituto Varbo né convidado para para poder trabalhar com esses manuscritos que seriam publicados depois naquele volume de 1932 a renovação da antiguidade pagã ali tem um 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 preâmbulo é do 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 em que ele explica que o projeto eram seis volumes né aquele é só um dos volumes então na verdade o que a gente conheceu de Varbo até pouco tempo atrás era não é é publicado né esse livro depois foi sendo traduzido e tudo era só um dos seis volumes né da obra de Varbo então com essa ideia com isso na cabeça eu tive acesso a esse a esses manuscritos e comecei a traduzir é em parte na maior parte comparando com traduções italianas né que me ajudavam a acessar é é o texto e em alguma é em parte eram manuscritos não é mesmo escrito do punho em parte eram manuscritos datilografados né que facilitava bastante e às vezes tinha os dois mas que eu trouxe aquele material e depois eu fui mexendo naquilo é então saiu esse primeiro volume que que é um volume de que né queria percorrer assim a trajetória da obra de Varbo mas publicando textos que não estivessem publicados no na renovação da antiguidade pagã né e depois o segundo volume que é esse que eu ainda não consegui finalizar que é o volume sobre a astrologia que são são 13 textos né é e espero conseguir finalizar não é proximamente isso aí não é mas aí no meio não é disso surge o interesse pela antropologia antropologia porque essa fase final do Varbo parece que se abre não é uma uma relação muito muito estreita com com alguns antropólogos sobretudo com Levi-Buy né que me parece que que é uma é uma figura fundamental para entender a relação de Varbo com a antropologia sobretudo não é na fase final os textos sobre a antropologia depois que ele volta desse período da internação né e aí então na verdade assim é muito difícil eu não consigo me sistematizar assim o trabalho de modo a finalizar a tradução porque é um trabalho muito lento é das notas e da própria tradução não é e eu é confesso que assim precisei de um tempo é para depois voltar aos textos porque é isso esse trabalho lento cotidiano não é com dois textos aqui no computador depois o pescoço sabe é olhando assim enquanto traduzo o texto em italiano o texto em alemão é me um pouco antes da da pandemia me assim eu cheguei a uma assim me me encheu assim demais eu eu precisei dar é tive vontade de voltar a ler mais sabe porque a tradução faz com que você fique muito tempo sobre um texto só daí às vezes leva um mês para traduzir uma conferência às vezes leva um pouco menos e eu tinha vontade de assim voltar a estudar um pouco mais livremente não é então por isso eu dei uma parada e espero que eu consiga mas está próximo de finalizar espero conseguir agora fazer esse volume sobre a astrologia porque ele está bastante encaminhado né mas são são textos assim parte na maior parte inéditos em português alguns já foram publicados os mais conhecidos aí que são citados e tudo né então na verdade é isso assim isso me levou a buscar essas referências todas no próprio texto do varbo né então é um trabalho quase que se entregar ao caminho do outro né mas que ainda assim espero retomar em breve uma energia nova quem sabe até depois dessa desse isolamento aí entregar de corpo inteiro né com o pescoço com o olho com a cabeça com o braço eu queria que eu queria que eu acho que eu vou passar a palavra para a Daniela Vera que ela foi cortada naquela hora que ela travou agora a Daniela conseguiu voltar aí depois você fala tá Daniela você fala e travou tudo eu vi eu percebi caiu a internet aqui então na verdade eu queria agradecer a todos vocês né pelo excelente grupo pelo trabalho né visível que vocês estão fazendo muito meus parabéns para o Emerson para ti para a Vera para o Luiz né para a Marisa meus parabéns tá muito legal foi uma honra participar do dossi né ficou incrível a Vera foi muito cuidadosa né o Emerson também sempre super atencioso com os e-mails parece algo tão cotidiano mas a gente sabe como dar trabalho né meus parabéns e foi muito bom escrever o texto foi um exercício muito interessante né acho que tem muito a ver com Buenos Aires e a viagem que faz tão pouco tempo só que né o mundo mudou tanto de lá para cá e como foi interessante como a Sandra comentou das conversas em cafés eu não conhecia o Cássio né conheci na ocasião parabenizo ele pela tradução que ficou excelente até então eu sempre usava o texto sobre o Guirlandaio em outras traduções não do português eu tive a oportunidade de usar o teu livro agora fiz questão de usar foi ótimo né parabéns fico muito feliz que vai sair o próximo volume então e foi bem foi muito bom escrever o texto assim acho que ele pegou um pedaço do verão e o começo da pandemia mas foi um tempo de exercício de pensar teoria né foi um texto bem teórico onde eu procurei reler e repensar as questões a Vera ajudou bastante com algumas questões sobretudo do Freud da Gradiva eu agradeço então foi muito foi muitíssimo gratificante né o exercício obrigada gente imagina a gente que te agradece Vera tem duas perguntas aqui você quer fazer a sua colocação rapidinho eu gostaria de fazer porque ela complementa uma questão que o Cássio fala e eu preciso falar todo mundo gente o que aconteceu em Buenos Aires né vocês passaram muito tempo em café tomando rio essa noite na coleta foi agora o Roberto ele conseguiu trazer desde as primeiras correspondências o convite a abertura ele conseguiu tornar tornar esse 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 congresso um espaço também de afetividade né então houve um espaço para um compartilhamento absurdo né tinha assim tinha um pool assim de convidados assim fantásticos né muita gente nova pessoas em vários momentos né de percurso e algo que a gente infelizmente não está podendo vivenciar agora nesse universo que a gente está vivendo que é justamente momento talvez difícil de pessoas fora do mundo acadêmico né compreenderem mas no momento riquíssimo que é também o fora do anfiteatro né o momento do café o momento do almoço o momento os outros encontros que a gente tem com trocas com estabelecimento de redes de pesquisa de contatos absolutamente fabulosos que tem todos os eventos mas esse simpósio de Buenos Aires de 2019 realmente foi ímpar né várias pessoas que participaram comentaram isso e isso muito fruto né do que o Roberto da própria alma né do Roberto e como que isso foi de certo modo impresso né no evento foi muito gratificante e eu queria só complementar também uma questão que o Roberto falou né que na verdade o Roberto foi também um interlocutor incrível ao longo de todo o processo da edição né do dossiê e eu gostaria de complementar uma questão que o Cássio coloca sobre as traduções o Warburg ele tem existe uma questão né de um registro de escrita extremamente peculiar né o Warburg que é muito difícil que um tradutor consiga não trair esse vamos dizer o espírito da letra né é realmente muito difícil não vamos entrar em Benjamin por aí falando da questão da tradução mas realmente é muito difícil que é uma dificuldade que a gente é um texto muito difícil de ler no original né em alemão é muito difícil de ler e ele bem traduzido que é muito raro acontecer isso acontece com as traduções do Cássio né a gente tem noção da dimensão filológica bastante profunda que nos leva para diferentes camadas né de sentido do texto do Warburg e uma coisa que eu creio que falta muito para a gente né é porque óbvio a gente tem o Warburg como um um autor essencialmente dedicado né consagrado a questão do Renascimento mas existem todos os diários essa questão que é uma questão que de certo modo né quer dizer o texto do Uwe do Luiz Edegar né do Uwe Fleck né do Luiz Edegar trazem né essa questão do Warburg olhando para o moderno né no caso o Degener Sulerbe do 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 Manet do Edouard Manet mas assim ele ele tá muito ligado principalmente a partir de 1925 a questão da iconografia política extremamente preocupado com a ascensão do fascismo europeu ele tá extremamente devotado a essa percepção né como o Erdan falou né desse registro da da imagem né da imagem de massa né dessa reprodução dessas imagens né a partir de fotografias de jornais de propagandas e tudo mais daí o interesse do selo né o meu artigo tá dentro desse interesse dele olhando para o moderno porque principalmente né nos diários não tanto nos ensaios mas em algumas conferências como é o caso da conferência de 26 e nos diários ele traz muito fortemente a percepção de né esse levantamento de toda essa cultura visual a ele contemporânea e a gente tem muito fortemente o Warburg olhando também para os lados não só e relacionando esse olhar com esse olhar com o olhar do passado né então ele vai trazer a noção né do Patos Imperial e ele vai mostrar como ele percebe isso sobretudo na Itália mas também na Alemanha daí ele pedir né ele quer uma reforma nos símbolos né da República de Weimar e tudo mais ele quer contribuir com isso o projeto do selo tem a ver com isso né do ideia Vincent né ele percebe a Alemanha isso gente em 26 27 ele percebe a Alemanha muito voltada e os símbolos né da República de Weimar muito voltados para um Patos Imperial né que ele também vai reconhecer naquilo que ele vai dizer quase que textualmente como uma imagerie esquizofrênica do fascismo italiano né encontrando inclusive figuras que vão exaltar determinados elementos né como vai ser enfim o caso de várias figuras como Gabriele Danúncio e outros né ligados diretamente a essa questão do fascismo ele reconhece esses perigos e ele fala da importância né no caso da Alemanha em 1926 se afastar né dessa dessa busca desse Patos dessa imagerie e tudo mais né então é interessante também seria interessante também a gente ter acesso oferecer o acesso né de modo mais direto né em língua portuguesa isso já está publicado recentemente publicado em alemão né dos diários da biblioteca em relação a esse olhar para o mundo contemporâneo a ele e essa visualidade contemporânea a ele por mais que ele muitas vezes tivesse dificuldade em acessar alguns elementos né aí Cássio mais um volume terceiro para você para você ou para os seus colegas né eu tenho duas perguntas aqui eu vou fazer a primeira pergunta porque eu acho que é para o Roberto diretamente enfim diretamente porque é o Roberto quem trouxe a ideia de pureza Roberto é assim é do Osíris é talvez soe um pouquinho vago é mas ele gostaria de saber que você falasse que se falasse um pouco mas eu acredito que é mais para você sobre os riscos riesgos que se correm no momento de interpretar o pensamento de Varbe pensando na ideia de pureza ele está associando você chegou a falar da ideia de pureza ele está perguntando quais são os riscos nesse momento de associar o pensamento de Varbe com esse conceito com essa noção de pureza e depois tem uma outra última pergunta que aí qualquer um de vocês dois pode responder o primeiro que quero dizer é que nada mais lejos de minha intenção de pensar que existe uma pureza varburgiana e que essa pureza deve ser perseguida para nada tenho essa ideia mas sim quise señalar uma tensão que existe em toda a tradição varburgiana entre instâncias em que as intuições de varburg os problemas de varburg a usina energética do universo de varburg se dan em um grado de maior plenitude respeito de outras instâncias isso aconteceu com claridade a própria comunidade da cultura de bílte de varburg de varburg viu em varburg de algum modo o modelo de compreensão dessas tensões dessas polaridades e o próprio Instituto de varburg de Londres também uma e outra vez mirou como buscando sua própria identidade para a cultura de bílte de varburg o próprio também ocorre com muitas comunidades de estudos varburgianos que têm como referente os estudos londinenses então de algum modo essa dialéctica entre pureza ou plenitude ontológica em diversos grados ocorreu de hecho ocorreu de hecho o ponto é quando isso se transforma em um poder e e tem que dizer também que esse poder existe na tradição varburgiana e mais de uma vez eu eu percibido em discursos que han señalado que de tal ou qual lugar não se pode falar de varburg algo que por suposto me parece repudiable e contra o que tem que combatir e no não 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 porque as pessoas com cabeça aberta e de grande digamos de diretorias intelectuales contundentes sempre estão abertas a a a a a a a a interpretativa surgir onde surgir há uma ideia que eu uma vez em uma classe de Burucua que sempre me 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 ha quedado como rectora que é que en aquellos espacios donde hay tradiciones culturales en pugna casi está garantizada la riqueza de producción interpretativa a mi juicio lo que ocurre entre la tradición greco-latina y la tradición judío-cristiana es precisamente eso son dos grandes corrientes culturales que no pueden encastrar bien no hay manera de que encastren bien lo judeo-cristiano con lo greco-romano y en esa voluntad de encastrar es como si fuesen vieron esos juegos de niños los rasti o los legos que tienen determinadas formas nunca se pueden incrustar bien esas dos corrientes culturales lo propio ha pasado en América con gran fuerza en Brasil con todas las tradiciones que lo nutren en México en la relación entre lo hispano y lo indígena bueno esa imposibilidad de lograr una síntesis perfecta en lugar de ser una merma es una riqueza para la cultura porque lo que produce es una gran voluntad de construir edificios o monumentos discursivos literarios artísticos etc en los que todo el tiempo hay algo que sobra o algo que falta esa pista que en clave barburgiana nos conduce al paradigma indicial también indicado señalado por barburg donde el historiador del arte es una suerte de Sherlock Holmes que logra a partir del detalle o a partir de lo que falta o de lo que sobra o de lo que señala otra cosa explicar la obra ¿no es cierto? Entonces entiendo que si hay una pureza barburgiana por así decir bueno será la del propio barburg en su gabinete en sus intuiciones pero que él mismo la abrió inmediatamente cuando se nutrió de un conjunto de colegas con los que tuvo que dialogar y al abrir su biblioteca eso se transformó en una herramienta que mediaciones varias por delante llega hasta nosotros con gran riqueza y con gran potencia lo que lo que sí es repudiable y hay muchos sectores en que esto ocurre es cuando cuando esto se se transforma en una cuestión de poder o una capacidad de descalificar aquel que no hizo tal o cual camino o aquel que no estuvo en tal o cual sitio viendo tal o cual cosa en forma directa eso me parece una actitud de la infancia intelectual cuando lo que procuramos es precisamente caminar hacia la madurez gracias Roberto yo voy pasar para la última que estoy entendiendo como la última cuestión es eso Emerson creo que estamos aquí a 2 horas pero así la última cuestión es aberta de la Teresa y no sé tal vez si como es no sé porque es bastante aberta aberta y profunda de que forma la historia de la arte de Barbour indicaría direcciones y posibles alteraciones a un ensino de la historia de la arte en la universidad tal vez es una buena pregunta para fechar por más aberta que sea tal vez Cássio primero no sé si a Vera quer hablar quer começar Vera posso también Cássio podes comenzar eu vou em seguida eu já tenho aqui uma noção disso bom eu sou professor de historia da arte de historia da arte do renascimento embora eu não tenha formação em historia da arte eu não sou historiador da arte de formação minha formação é uma formação é cheia de curva acho que Varbo talvez na minha experiência de ensino e pensando a história da arte como disciplina humanística eu acho que Varbo é importante em primeiro lugar no sentido da abertura que ele traz para a interpretação da arte como objeto na história no sentido mesmo de congregar diversas disciplinas quase que numa tentativa de reconectar de reconstituir aquilo que talvez a modernidade tenha separado que é exatamente o campo das humanidades tem aquela famosa frase de Robert Klein que é um historiador da arte importante também estudioso do renascimento talvez o grande aluno do André Chastel embora Klein não fosse francês como atuava na França talvez o maior aluno do André Chastel na França e que dizia que Varbo criou uma ciência ao contrário de muitos outros criou uma ciência que existe mas não tem nome Varbo que deu um nome a essa ciência que é a ciência da cultura eu acho que Varbo tem como vamos dizer um ensinamento importante algo que talvez ele tenha compartilhado na fase final da vida com os escritos de Ernst Kassir que é a noção mesmo da obra de arte como objeto simbólico e Kassir interpretava esse campo da cultura do simbólico como uma grande unidade indissolúvel formada pela arte pelo mito pela religião pela ciência ou seja essa unidade da qual o objeto artístico surge no qual na qual nessa unidade na qual o objeto artístico surge e do qual ou da qual unidade ele não pode ser dissociado eu acho que é talvez o maior ensinamento que o Varbo na minha opinião para a minha experiência como professor de história da arte pode trazer que o objeto artístico ele é parte de uma unidade maior como objeto simbólico dessa unidade que Kassir estabeleceu de maneira vamos dizer filosófica essa unidade repito formada pela arte pela ciência pelo mito pela religião e eu acho que nesse sentido pode ser um legado importante agora há outras perspectivas no que diz respeito a essa temporalidade distinta de uma temporalidade contínua esse passado que se ressignifica nesse sentido do nachleben da vida póstuma do antigo que o Varbo também traz mas sobretudo a Vera vai saber encaminhar talvez melhor mas eu acho que para mim é o sentido da observação do objeto artístico como um elemento simbólico e portanto partícipe dessa unidade que Cassir definiu formado pela arte pela ciência pela religião pelo mito unidade indissociável da qual o objeto artístico é parte esse eu acho que é um legado para mim fundamental de Varbo para a historiografia da arte para o ensino para o estudo da história da arte Vera talvez eu passe a palavra para o Roberto e fecho com você porque aí você finaliza finaliza o nosso debate Roberto você gostaria de falar alguma coisa sobre o assunto sobre o ensino da história da arte Warburg impactando o ensino da história da arte na universidade hoje não sei se estou preparado e se posso fazer neste momento quero agradecer este enorme esforço de modos este encontro e estou muito muito agradecido e muito contente isso simplesmente graças novamente Fátima graças a ti Roberto Vera finalizando então o encontro difícil tarefa cinco minutos talvez dez tá mais difícil muito obrigada Fátima pergunta da Tereza Tereza Silveira realmente tem um comentário aqui da Sandra que fala dois anos difícil responder porque ela realmente eu acho que a gente tem duas questões fundamentais extremamente importantes para a gente pensar e de certo modo um risco e eu vou falar desse risco em defesa do Várbaro e vou começar por ele de repente o risco não eu vou começar por um dos outros em primeiro lugar Roberto coloca no texto de apresentação assim houve um é um diálogo é muito bacana na nossa área a possibilidade de escrever um texto a quatro mãos porque isso não é tão não é muito comum como é comum em outras áreas e há um momento em que o Roberto falou desse processo que tem a ver com a pergunta do Osiris Arias que é do México que vem esse processo de des-europeização de todo esse estabelecimento dessa fortuna crítica do Várbaro na América Latina com diferentes ondas de recepção e ele fala também de comunidades já pluritradicionais então a gente tem esse jogo entre o que seria um centro mas na verdade a gente tem um policentrismo que esses núcleos diferentes com características diferentes vão propiciar ora em relação a um ensino na universidade é uma questão extremamente importante de fato em primeiro lugar a questão da precedência da imagem que chega como desculpa minha pronúncia maravilhosa do alemão que é por mais teórico que o Várbaro possa parecer aqueles que não estão tão habituados com a leitura deles e mesmo até alguns que estão ele nunca perde a imagem de vista toda teoria é construída a partir de determinada percepção da imagem não se despregar da imagem não se despregar dessa experiência estética quer dizer a gente vê essa essa escolha que Sandra e Luana relatam aqui quer dizer vamos ver lá vamos ver o que ele viu e ver daquilo que ele viu que ele não escreveu mas que interfere na visão dele de algum modo Cássio fala de uma das obras talvez mais importantes do Burkhardt na qual ele vai estabelecer justamente essa relação da obra incito da obra antes dela ser despregada do seu ambiente e isolada de um modo artificial em um museu que é fundamental e Várbaro vai atentar para esse detalhe o bom Deus está nos detalhes a frase é no mínimo divulgada por ele então eu creio que existe essa questão da teorização sim mas sempre a partir da imagem só que tudo isso realizado em negação a qualquer tentativa de positivação de um caminho metodológico como a Gertrude bem salienta já desde 1932 é um e principalmente em 1966 é um caminho que não é positivo e não pode ser positivado ele é um caminho sempre da problematização ele é um caminho quer dizer uma das questões mais importantes que o Várbaro pode o pensamento varburgiano no meu entender pode contribuir para o ensino da história da arte a partir dessa visão da não compartimentação das fronteiras disciplinares e tudo mais do não fechamento das fronteiras e tudo mais é o impedimento de uma pseudo consolidação de um pensamento em história da arte que não permita um espaço de reflexão que seja refratar um espaço de percepção sempre sempre a questão deixar permanente a possibilidade da inquietação inquietação que é trazida pela singularidade formal mas também pela singularidade antropológica de cada manifestação cultural e a lembrança de que um objeto e isso vem muito do Burka de que um objeto ele não meramente pensado numa dimensão cultural e não de um modo autonomamente artístico ele nunca é como eu posso dizer ele nunca é poderia ser visto como algo como um reflexo de uma cultura ele é intrinsecamente parte constituinte dessa cultura e ao manifestar ao coagular ao manifestar ao encarnar essa cultura de determinado modo historicamente marcado a sua inserção cultural é ela que permite a percepção de uma série de valores valores que inclusive do passado que se infiltram subrepetitivamente nos debaixos da história nos debaixos da história da arte e emergem com essa materialização do objeto me parece eu acabei juntando duas questões mas assim me parece que essa lembrança essa cobrança de que nós não podemos submeter a história da arte a um fechamento epistemológico com o fechamento epistemológico ou seja que nós podemos e devemos investir na iconologia como um manancial de ferramentas hermenêuticas nós não devemos nos descurar da potência heurística de uma iconologia que é um meio que não é um fim em si mesmo assim como nós não podemos descuidar dessa problematização do nexo forma-conteúdo e o risco é sempre a banalização o uso puramente terminológico tentar utilizar conceitos extremamente importantes como 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 transformers como polaritat como o engrama que já é também um conceito emprestado e modificado de certo modo eles não podem ser meramente banalizados e utilizados como a panaceia universal para todos os usos e todas as aplicações eu acho que é muito importante que o professor de história da arte que o historiador da arte que o estudante de história da arte o pesquisador que utiliza se utiliza desses instrumentos desses conceitos operatórios de procedimentos metodológicos e por aí vai não pense meramente numa aplicação mas pense em toda potência que esses instrumentos oferecem desde a abertura filológica que permitiu que eles fossem cunhados ou que eles fossem cunhados a partir de uma acepção vamos dizer varburgiana alguns que pré-existiam me parece que é isso não é fácil não é positivo mas é muito lindo está ótimo com esta abertura não Emerson quer concluir agradecendo a todos só posso só posso agradecer só posso agradecer a Vera o Roberto o Cássio o Hernan pela parceria agradecer os autores as autoras que aceitaram aí o desafio a todos os colegas e também outros autores que aqui estão que nos cumprimentaram que estiveram presentes nós vamos levar essa ideia de conversas para frente nós temos aí dois dossiês abertos um sobre Bienais que recebe textos até 30 de janeiro e outro sobre arte arte global com textos até abril nós vamos continuar nosso trabalho de excelentes e brilhantes parcerias como nós tivemos aqui também deixo meu agradecimento à equipe editorial Ana Cavalcante Luiz Cláudio da Costa Ana Albani Luiz Freire que aqui não estão não puderam estar conosco e evidentemente até a próxima Anaís Marise som som Marise até a próxima revista modo chamam para conversa a nossa meta é um encontro num café em Buenos Aires Roberto Roberto o futuro que esperamos quem sabe seja breve é um chama para conversa pelo visto quero que seja lá num café em Buenos Aires em lá vai coleta se não no Rio de Janeiro quem sabe mas a meta está aí viu Roberto mesmo para quem não pesquisa barba mesmo para quem não pesquisa barba será um outro tema mas a ideia do café na recoleta eu acho uma boa uma boa meta não gente muito obrigada Ana Luiz quer me falar Ana Cavalcante Luiz Cláudio mas tem que ver o som o som está muito baixo agora nós estamos ouvindo melhorou então agradecer fazer parte desse grupo maravilhoso agradecer aos editores e a todo esse grupo que participou desse dossiê fantástico aos palestrantes de hoje e a todos que assistiram aqui acompanharam online por enquanto tudo online mas enfim passará eu também posso agradecer estar nesse grupo maravilhoso mas sobretudo agradecer as pessoas que fizeram esse dossiê que organizaram e pelas falas de hoje que eu não sou especialista em barba eu adorei ouvir enfim certamente me dá vontade já de ler o dossiê que ainda não tive oportunidade então agradeço a vocês todos isso aí leiam o dossiê e a revista modos tchau gente tchau tchau obrigado 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 esse público maravilhoso né gente muito bacana até na próxima graças a vera por todos tchau tchau Cássio Roberto Vera obrigado é grupo Modos tchau Roberto Cássio tchau tchau abraço Fátima desliga a gravação tchau 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 tchau